Para realizar qualquer coisa na vida, existem apenas duas etapas. A primeira é dar o primeiro passo, e a segunda é manter-se firme sem desistir. É saber a direção para onde vai, persistir na caminhada certa e não desistir nunca. O que de manhã parecia fora do alcance, pode ficar mais próximo à tarde se você continuar em frente. Eu sou Cíntia Brunelli e nesse áudio vou fazer uma meditação para você realizar um objetivo. Pode ser uma meta grande ou pequena, aquilo que você sentir no seu coração, que você quer alcançar. Te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Pode fechar os olhos e vamos iniciar o relaxamento. Escolha um lugar confortável e se conecte com a sua respiração. Feche os seus olhos e vá voltando a sua atenção para dentro, calma e confortavelmente. Relaxe o seu corpo, relaxe e se solte devagarinho. Vá se aprofundando nessa experiência, se permitindo esse momento de tranquilidade. Inspire e solte o ar de forma consciente, prestando atenção na sua respiração. Relaxe todo o seu corpo, escolhendo estar aqui e agora, apreciando esse momento, que é o momento presente. Relaxe, relaxe, relaxe e se solte. Relaxe profundamente e relaxando naturalmente, porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Agora, tranquilamente e suavemente, permita-se desfrutar dessa tranquilidade e deixe-se levar por um relaxamento profundo. Sinta a temperatura do seu corpo e uma agradável sensação de paz e bem-estar. A cada minuto que você passa aqui, aumenta cada vez mais essa sensação. Perceba o contato do corpo com o local onde você está. Perceba as partes do seu corpo que tocam a cama, o sofá ou o local onde você escolheu relaxar. Agora, bem relaxado, vamos começar. Quero que você mentalize o objetivo que você quer alcançar. Eu sei que você deve ter muitos sonhos e planos, mas vamos trabalhar um por vez. A cada vez que você ouvir esse áudio, você deve focar em apenas um único objetivo. Pode ser o que você quiser. Uma casa própria, um carro, uma aprovação em um concurso, um projeto profissional, enfim, escolha um objetivo bem específico. Agora, de olhos fechados, visualize esse objetivo sendo realizado. Imagine que você está agora vivendo a realidade que você pretende. Olhe ao redor e perceba as cores. O ambiente está claro? Está escuro? Nesse momento é manhã, tarde ou noite? Perceba também a temperatura que está o ambiente. Está calor? Está frio? E os sons do ambiente, quais são? Imagine os sons, se houver algum, ou mesmo o silêncio, se for o caso. Note também os cheiros. A realização do seu objetivo tem cheiro de quê? Você sente cheiro de mar, cheiro de grama, cheiro de comida, de perfume, cheiro de limpeza, de roupa limpa. E qual é o toque? Imagine você tocando com as suas mãos num ambiente que representa a realização do seu sonho. Você está ali no seu sonho, que agora não é mais o seu sonho, é a sua realidade. É a sua meta alcançada. Agora caminhe dentro do cenário que você construiu na sua mente. Dê passos para enxergar esse ambiente por mais ângulos. Olhe para um lado e para o outro. E quanto mais você caminha, mais você sente como isso é real. Agora vem a parte mais importante, o sentir. Qual é o sentimento que você vai ter ao realizar o seu objetivo? Tenha esse sentimento agora. Deixe a emoção aflorar. O que é que você sente? Felicidade, alegria, alívio, realização, orgulho, gratidão. Permita-se sentir tudo isso com toda intensidade. Sinta gratidão porque já está a caminho. Você está agora, nesse momento, empregando o seu desejo nas mãos do garçom do universo e está levando o seu pedido para ser elaborado e depois entregue a você. Faça o que cabe a você, que é se manter no caminho certo. Seja coerente com o seu pedido. Se você quer que algo aconteça na sua vida, existem sempre duas partes. Aquilo que cabe a você e aquilo que cabe ao universo. É como se você e o universo fossem sócios. Vocês têm uma sociedade para realizar os seus desejos. O universo já está levando o seu pedido para fazer a parte dele, que é abrir caminhos e propiciar que a estrada que você percorre esteja limpa e plana. O universo pode abrir caminhos, mas só quem pode efetivamente caminhar é você. Então continue andando. Faça a sua parte. Faça aquilo que te cabe dentro dessa sociedade. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Toda grande caminhada começa com um simples passo. Caminhando e, ao mesmo tempo, semeando, para, no fim, ter o que colher. Às vezes o caminhar é lento, mas o importante é não parar. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Acredite com perseverança, tendo um propósito inabalável de que aquilo é o que você verdadeiramente quer. O tempo que você usar trabalhando com paixão e intensidade aproximará você do seu objetivo. Existe algo que pode ser feito agora mesmo, ainda hoje. Pode não ser muito, mas fará com que você continue no jogo. Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e outro se chama amanhã. Se você não pode conquistar algo importante hoje, então conquiste algo menor. Dê um pequeno passo, por menor que seja. Mesmo um pequeno progresso é um avanço na direção certa. E qualquer um é capaz de fazer um pequeno progresso. A sabedoria é descoberta fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar. Pequenos riachos se transformam em rios poderosos. Continue em frente. Mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho a percorrer. Conforme caminha, o trajeto vai ficando mais tranquilo. É como se você já conhecesse aquela estrada, aquelas curvas ou mesmo as paisagens. Mas não se engane, não é que as coisas estão ficando mais fáceis. E sim você é que está ficando mais forte. Cada dia de caminhada te torna mais hábil em caminhar. Só que é bem mais difícil começar de novo se você para completamente. Então continue em frente. Não desperdice a chance que você mesmo criou. Você foi capaz de dar início a essa jornada. A maioria não nasce quer o primeiro passo. Você já é um pioneiro. Você já é merecedor. Basta não parar. Caminhe rápido enquanto puder e caminhe lentamente. quando for preciso. Mas seja o que for, continue andando. Passo após passo. Alguns dias caminhando mais, outros caminhando menos. E você conseguirá alcançar suas metas. Realizar seus planos e sonhos. Portanto, não desista. Nunca. A verdade é que a maioria das pessoas não quer caminhar. Elas querem chegar ao ponto de chegada, mas não desejam o esforço da caminhada. Só que isso não é possível. Para celebrar a vitória em uma maratona, é necessário pagar o preço e correr. Para obter um resultado diferente da maioria em qualquer área, você tem que fazer o que a maioria não faz. Se fizer igual a todo mundo, terá os mesmos resultados que todo mundo tem. não se compare à maioria, pois, infelizmente, a maioria não é modelo de sucesso. E não tente fazer os outros entenderem o seu desejo ardente pelos seus sonhos. Seus sonhos são somente seus. São suas preciosidades. Não gaste sua energia tentando convencer os outros. Muitos não vão e nem querem compreender. Não gaste energia na esperança de receber apoio. Muitas vezes ocorre o oposto disso, que você recebe um balde de água fria. Divulgar os seus sonhos é um problema porque desvia o foco. Você desvia o foco daquilo que você realmente quer e passa a se preocupar com o que as outras pessoas estão comentando a respeito dos seus objetivos de vida. Guarde sua energia para transformar seus sonhos em realidade. É melhor trabalhar quieto. Mantenha-se firme nos seus objetivos, mas faça tudo em silêncio, sem esperar a aprovação de ninguém. Porque isso não importa. Não conte a ninguém. Quando você chegar lá, aí sim você vai mostrar a elas que você chegou. Proteja seus sonhos, planos e metas e crie um escudo protetor em torno deles. Só conte seus sonhos para quem estiver disposto a sonhar com você. Daqui a pouco você vai retornar, se sentindo muito mais centrado, com a mente mais clara e uma sensação de leveza e bem-estar. Você vai estar cheio de otimismo e força de vontade para ir atrás do seu objetivo. Lentamente vá voltando ao ritmo normal da sua respiração e pouco a pouco recupere os seus sentidos. Mexa os dedos das mãos e dos pés e quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Por favor, escreva nos comentários como você está se sentindo. Sugiro que você ouça essa reprogramação por pelo menos 21 dias para que as informações sejam internalizadas como sua nova verdade. Convido novamente você a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até!